Postais e cartas Souvenirs, em uma tarde, eles vão sair daqui, eles vão desaparecer sem um traço, mas o que eles significam para mim, nunca podem ser desculpados. Não sei não pensar em você, não sei não querer só você, não sei não ouvir sua voz sempre a me dizer do que o amor é capaz, queria não lembrar ao menos o que o meu coração conheceu. Que nada aconteceu todos esses anos, eu não sei dizer que eu não te amo. Obrigado por assistir.